Fala, Reader People! Bem-vindos a mais um episódio de Abre a Cena, Ander! Muita gente realmente pediu pra que eu abrisse essa cena aqui, ó. Essa cena aqui que eu tô compartilhando. Projeto chamado Aluminium House, né? De Fran Silvestre. E eu acho que me pediram bastante isso, como eu li bastante nos comentários. Mas por conta nem tanto dessas cenas aqui, que estão bem limpinhas, vamos chamar assim. Mas mais por conta dessas aqui, que tem esse fog, né? E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Eu vou mostrar como eu fiz esse fog e todas as configurações dele direto no render. Bora, vem comigo! Uou, é isso aí, gente. Pra quem não sabe o que abre a cena, é porque eu comecei abrindo, realmente, o 3D Studio Max e a cena em 3D de alguns dos meus projetos. Eu já tenho vários episódios, se você não conhece, dá uma olhadinha aqui no canal. E daí, vez ou outra, quando eu posto algum trabalho meu novo, né? Faço isso sempre, então, quase sempre eu posto um trabalho novo. E quem tem curiosidade sobre a maneira que foi feita alguma das coisas nessa cena, escreve e abre a cena, Ander, nos comentários. Tanto lá no Pirrense, quanto no Instagram, ou no Facebook, nos grupos, enfim. E eu adoro isso, porque daí eu posso saber quais cenas eu posso abrir aqui pra você e mostrar a configuração dela, tá? Vamos lá, gente. Primeiro, eu quero falar sobre essas imagens. Eu adorei ter feito esse projeto, essas imagens deste projeto. Um projeto que é muito conhecido. Essa imagem aqui mesmo, eu já devo ter visto, sei lá, dezenas, se não uma centena de vezes no meu Instagram. Não em 3D, mas uma foto dela, né? Porque o projeto tá aqui, ó. Arquitetos Madrid, Fran Silvestre, tá? Tá até já aberto aqui. Esse ângulo aqui eu também consegui, ó. Eu quis mostrar pra você também. Olha só, essa câmera aqui é muito parecida com essa, né? Eu realmente usei as fotos do site como referência pra me inspirar e fazer os 3D. Se a gente for olhar aqui em projetos, a gente vai ver que Fran Silvestre tem realmente essa pegada bem minimalista. Muito branco, né? Alvenaria branca. E o céu azul, geralmente eles batem as fotos. E essa alumínio house, ela é um pouco diferente, porque ela tem esse revestimento alumínio, essas placas de alumínio metálicas, né? Em volta de todo o projeto. Apesar das linhas do desenho serem realmente com a identidade de que já é feito todos os projetos, né? Depois pode conhecer aqui outros projetos. É muito legal. Eu me inspiro bastante. E gosto muito desse tipo de projeto. De verdade, eu não sei se é legal morar numa caixa branca assim. Você, o que você acha? Você gostaria de morar numa casa assim? Ou preferir uma coisa mais aconchegante, mais natural, mais madeira, mais... Não sei. Eu não sei de verdade. Eu adoro esse desenho aqui. E acho que gostaria de morar aí sim. Mas, será que não enjoa? Será que a gente não se sente meio... Não sei. Qual é a tua opinião? Vamos lá. E outra coisa. Escolhe um outro projeto aqui desse site, ó. FranSilvestaArquitetos.com Para eu fazer os 3D, escolhe aqui e comenta aqui também qual projeto você quer que eu faça um 3D. Que de repente eu posso modelar ele, mostrar ele até desde o começo como é que eu faço. Aqui no site, aqui no site. Aqui no meu canal. Então, se você gostar, é só comentar aqui. Todos eles têm nome, ó. Então, é só colocar o nome do projeto aqui nos comentários. Que eu posso fazer essa cena também. Tá bom? Mas vamos falar agora especificamente desse caso de alumínio. Enquanto eu abro aqui, se inscreve aqui no canal. E dá uma curtida nesse vídeo também. Para eu poder saber que você está gostando do meu conteúdo. E para você não perder nada, né? Se você está inscrito, você é avisado cada vídeo novo, tá? Olha só. Essa aqui é a foto que eu te falei. Que já apareceu muitas e muitas vezes na minha timeline. E foi nessa imagem que eu me baseei para fazer a primeira imagem que eu fiz da casa. Eu comecei fazendo esse render aqui, tá? Então, esse foi o meu primeiro render da casa. E depois dele, eu fui fazendo os outros. O restante dos renders, tá? De verdade, eu gosto muito desse render aqui. E gosto também desse aqui. Agora, sem dúvida nenhuma, o que deu mais curtidas e o que houve mais comentários de pessoas pedindo para abrir a cena, não foi nenhuma dessas aqui, não. Foi nessa imagem aqui com o fog. E depois, por último, no outro dia que eu já tinha postado as imagens, eu adicionei essa aqui que eu quis fazer um outro ângulo. Mas, enfim. Como é que eu coloquei esse fog aqui? Eu até já tenho um vídeo aqui no canal explicando como usar esse volumetric material no corona. Mas eu vou mostrar aqui nesse caso em específico como é que eu fiz, tá? E para isso, eu abri a cena realmente aqui, ó. Vou até minimizar aqui. Primeiro eu quero mostrar como é que eu fiz essa cena. Ela é uma cena bem simples. Tanto que a modelagem aqui de trás, nem me preocupei, tá? Preocupei mesmo com essa parte aqui onde eu sabia que eu ia fazer renderings. Tem árvores posicionadas aqui especificamente para ficar de acordo com a câmera que eu queria, então tem até umas coisas meio voando aqui. Mas vamos lá, o que importa é que é bem simples mesmo, tá? Olha só. Como é que é essa modelagem, tá? Como é que é isso aqui. O que eu tive que fazer foi modelar esses móveis também, além do projeto. Fiquei modelar esses móveis. Por quê? Porque eu não achei eles, tá? Se tivesse uma biblioteca por aí, eu até teria comprado e baixado, porque eu gosto mais de usar o meu tempo para fazer iluminação, câmera e tal. Mas se for preciso, eu modelo todos os móveis, não tem problema nenhum. Foi o que eu fiz, eu modelei esses móveis. Ainda mais móveis simples como esse, né? Tá? Tem uma telinha em cima, olha só. Uma telinha aqui em cima. Mas enfim, eu modelei esses móveis para ficar exatamente como aquela foto que eu usei de referência, tá? Vamos lá. E daí eu coloquei duas câmeras aqui que tem o fog. Tanto essa, quanto essa. Tá? E vamos lá. Eu já gerei um preview aqui, ó. Sem o fog. Então você vai ver que é uma cena comum de blue hour, né? Esse blue hour é aquele horário mágico, onde a gente tem esse azulão do céu que o sol já se pôs. E dá essa grande áurea azulada, meio violeta, meio lilás às vezes. E daí isso combinado com a luz quente da luz artificial dá um charme, dá um calor. Fica uma coisa muito legal que eu gosto de usar nas minhas imagens. Não sou eu, né, gente? Muita gente usa porque realmente fica muito bonito. Se a gente ver fotógrafos que clicam arquitetura também gostam de pegar esse horário porque realmente fica muito bonito. Mas uma das coisas legais da gente fazer em 3D é ter o domínio tanto da luz quanto do clima da imagem, né? E isso aqui parece, por exemplo, um dia daqueles bem secos, né? Onde a gente consegue enxergar bem longe porque não tem atmosfera nenhuma. O contrário totalmente daquilo que eu estava mostrando, que é isso aqui. Isso aqui já tem bastante partículas aí na atmosfera, no ar, né? E como é que a gente adiciona isso? Eu já cantei a bola ali no começo, que é usando o Volumetric Material do Corona. E eu vou mostrar como que eu adicionei isso, já que agora a gente já pode, já pôde ver o render sem o Volumetric Material. Eu vou criar o Volumetric Material pra você ver. Eu não mudei nada na cena, tá? Então é a luz que tá iluminando ali já. Eu tenho que só te contar que tem uma luz azul aqui dentro da piscina. Do tamanho da piscina tem uma luz, uma corona retângulo azulada, porque eu queria que meio que saísse luz da piscina também, tá? E daí o que eu fiz? Eu tenho esse render e eu vou agora adicionar isso aqui, ó, na aba Scene Global Volume Material. Eu só vou clicar aqui, vou clicar onde tá nenhum aqui, ó, non, e vou vir aqui, ó, Corona Volume Material. Só isso. Agora eu preciso configurar isso aqui, tá? Eu vou arrastar ele aqui pra dentro dos meus materiais aqui, das minhas bolinhas. E tá aqui, ó, Volume Material. Eu posso até colocar aqui, ó, Fog. Pronto. É Fog agora o nome. E daí, a configuração que eu coloquei aqui, nesse caso, ó, eu vou pegar esse Scattering aqui, ó, não deixo preto, eu deixo o mesmo cinza que tá ali, eu só venho aqui e copio. Tudo certo. A direcionalidade eu uso vírgula cinco. Eu vou usar um Single Bounce Only. Single Bounce. É difícil falar isso, né? Mas esse Single Bounce Only, porque se eu não ligar ele, ele vai ficar rebatendo várias vezes e vai demorar ainda mais. Porque quando a gente ativa esse Volumetric, ele demora um pouco mais um render, tá? Eu vou ter que te contar isso. Mas também fica bonito, né? É um efeito. Tem que calcular toda essa luz atravessando essa volumetria que vai ter na atmosfera. Então leva mais tempo pra renderizar. Só que eu vou dizer pra ele calcular só uma vez o rebatimento e não ficar rebatendo várias vezes. Porque senão vai demorar mais ainda, tá? E outra coisa que a gente tem que ajustar é a distância. A que distância a gente vai conseguir enxergar, né? Eu vou botar aqui 20 metros, tá? E vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser fazer uma prévia de render pra gente ver, tá? Vamos botar aqui, ó. Beleza, gente. Olha só, a gente já tem aqui uma prévia do que seria esse Fog aí. E olha só. Você tá vendo que tudo ficou um pouco mais escuro, né? É óbvio, porque agora a gente tem essa camada aí na atmosfera, mas a gente já consegue ver que tem aqui, ó. Uma luz azul. Dá até pra ver aqui, ó. O rastro dessa luz aqui que tá fazendo. Aqui em cima também, esse glow todo que tem aqui. A exposição da câmera tá menos um, eu vou subir pra zero aqui, ó. Um até se eu quisesse, mas eu acho que zero tá bom. Pra gente poder enxergar ainda mais. Porque como escurece a cena toda, eu posso compensar na exposição. Só que ainda não tá denso o suficiente. E talvez seja isso aqui, ó. A distância que tá 20 metros. Eu vou botar aqui, ó. 12 metros. 13 metros. Vamos ver como é que fica. Vou fazer mais uma vez um renderzinho, tá? Legal, então olha só. Agora a gente já... Ficou mais denso ainda. Então a gente consegue ver mais volume ainda nas luzes. Talvez a exposição a gente possa aumentar pra um agora. Ó, tá? Porque vai escurecendo, a gente vai compensando na exposição. Mas olha que legal. Esse azul que tá saindo da piscina. O glow que tá saindo lá de cima. A direcionalidade dessa luz aqui toda. Então agora sim a gente já consegue ver esse foggy muito bem, né? Ele já tá realmente preenchendo a cena. E dando o clima que eu queria que esse foggy trouxesse pra nossa cena. O legal é a gente perceber, sentir, né? Como que a gente... Se a gente tivesse ali nessa cena, como a gente sentiria. Eu achei bem legal. Essa configuração que tá aqui, eu acho que ficou bem boa pra esse foggy. Uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte. Se você acha que ficou demais ou não tem certeza, você pode deixar lá a distância com 20 metros mesmo, por exemplo. E uma coisa que você pode saber é que adicionando os canais aqui em render elements, eu adiciono sempre o volumetrics. Por quê? Porque quando eu vier aqui, eu tenho esse canal solto, volumetrics. Esse aqui é só o foggy. Olha que legal. Então depois no Photoshop você pode jogar essa camada só de volumetrics em cima, né? E ajustando, você pode tirar ou colocar ela com maior ou com menor intensidade, tá? Então não precisa sair direto do render já perfeito. É legal você salvar o canal, porque daí tem mais controle. Mas olha que bonito. Eu acho muito bonito. Eu acho até bonita a imagem. Só desse canal do volumetrics, eu já acho muito bonito. Olha só a diferença das cores que deu. Muito bonito. E daí eu venho ver o built, que é as duas coisas juntas, né? Na verdade é todos os canais juntos. Então é isso. Foi assim que eu configurei esse volumetric material. Você viu o quanto é simples, né? Eu só adicionei. Vamos ver, dar uma olhadinha na outra câmera só antes de terminar isso aqui. Eu vou colocar aqui na câmera 1, que é essa aqui. E vou fazer mais um renderzinho prévio pra gente ver. É isso, gente. Olha só, a gente tem aqui um outro agora. Um render. De outra câmera usando também esse volumetric material, né? Do corona em toda a cena, gente. Então faça o seu teste aí. Eu quero saber se você gostou desse vídeo. Se gostou, curte aqui. Compartilha aí com quem você acha que precisa aprender a fazer uma fumacinha no render, meu currido. Ou comenta aqui qual cena também você gostaria que eu abrisse. Na verdade, não comenta aqui a cena que você quer que eu abra, comenta nos meus posts diários. E você pode dizer, abre a cena, Ander, e eu vou saber qual cena você quer que eu abra ela e explique alguma coisa específica. Como nesse caso aqui, o fogo que foi adicionado nessa cena, que traz todo um charme aqui. Dá um negócio meio de inverno, não dá? Dá um negócio meio frio, um clima realmente diferente. Totalmente diferente a gente vê essa imagem, por exemplo, dessa imagem aqui, né? Cada uma tem a sua beleza, depende da história que você quer contar através do seu render, gente. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!